Bom dia a todas e todos. Agradeço a todos os presentes. Vou falar um pouco aqui sobre os mecanismos de ascensão entre as classes. Como a nossa política brasileira já teve muito sucesso em promover pessoas que estavam na pobreza para a classe média, pessoas que estavam na classe baixa para a classe média, eu vou focar especificamente na diferença entre a classe média e a classe alta, porque o que a gente busca agora é complementar essas políticas sociais que trouxeram as pessoas da classe baixa para a classe média com políticas que consigam elevar também as pessoas da classe média para a classe alta. Bom, a primeira pergunta é, de onde vem a diferença na renda entre as classes? Nessa tabela, a gente tem... Opa, desculpa, eu vou voltar aqui um pouquinho, só para apresentar a diferença enorme que tem ainda de renda familiar per capita média em cada classe. Vocês veem que a renda da classe média, ela é bastante superior à da classe baixa, R$ 559,00 familiar per capita, enquanto a classe baixa de R$ 164,00 familiar per capita. A da classe alta é quatro vezes maior, aproximadamente, a renda familiar da classe média. De onde vem essa diferença? Essa tabela aqui mostra... Mostra aqui a repetição dos mesmos números. A classe média, a renda da classe baixa, ela corresponde a 29% da renda da classe média e a renda da classe média corresponde a 25% da classe alta. A renda familiar per capita, aqui embaixo a gente traz qual seria a renda familiar da classe média, caso ela tivesse os mesmos componentes do trabalho da classe baixa. Quais são os componentes do trabalho da classe baixa? São a taxa de ocupação, quanto da população em idade ativa, quantas pessoas estão ocupadas, composta também pela renda do trabalho, composta pelo número de horas trabalhadas. A gente vê que, jogando os componentes da classe baixa na classe média, a classe média teria uma renda de R$ 297,00 familiar per capita. Opa, desculpa. Esse pedacinho aqui. Jogando os componentes da classe média na classe alta, ou seja, se a classe alta tivesse a mesma renda do trabalho, a mesma taxa de ocupação, o mesmo número de horas trabalhadas da classe média, a renda da classe alta seria de R$ 995,00 familiar per capita. Isso mostra o peso do trabalho como um fator determinante na renda familiar das três classes. Aqui, a gente tem a contribuição de cada um deles. A gente tem que, para diferenciar a renda da classe média em relação à classe baixa, 66% vem do fator trabalho. Para diferenciar a renda da classe alta em relação à renda da classe média, 74% vem desses fatores do trabalho. Ou seja, o trabalho é realmente o principal fator que diferencia essas três classes. Daqui para frente, a gente vai decompor um pouco esses fatores taxa de ocupação, horas trabalhadas, remuneração, para a gente saber um pouco melhor onde que está a diferença. Aqui, ainda é mostrando a proporção da renda do trabalho apropriada por cada classe. Essa pizza total representa toda a renda do trabalho no Brasil. Vocês veem que a classe alta, ela consome 58% da renda total do trabalho no Brasil. Ou seja, enquanto a classe alta é aproximadamente 20% da população brasileira, em termos de número de pessoas, ela se apropria de 58% da renda do trabalho. Já a classe média, que é 53% da população, ela se apropria somente de 37% da renda do trabalho. E a classe baixa, que é 28%, 5% da renda do trabalho. Aqui, eu apresento a renda média mensal em cada classe. A gente vê, novamente, tomando só a renda do trabalho, como que a renda da classe alta é muito maior ainda, ainda é muito maior a renda da classe média. Então, vamos ver de onde vem essa diferença. A diferença na renda do trabalho. Quais são as possíveis causas que nós levantamos? Já falei, taxa de ocupação, horas de trabalho, grau de formalização, maior nível educacional. Vamos olhar para a taxa de ocupação. Aqui, a taxa de ocupação entre as classes, a gente vê que a classe média tem uma taxa de ocupação bastante elevada. Ela já está acima da taxa de ocupação da média brasileira. Enquanto a média do Brasil é 63%, na classe média, 65%. Na classe alta, a taxa de ocupação é ainda maior. Mas, ou seja, aumentando a taxa de ocupação da classe média, provavelmente ainda vai aumentar a sua renda, mas ela já, em relação à média brasileira, já está muito bem posicionada. Aqui, é aquela mesma pizza considerando a proporção de ocupados. Então, a gente vê a representatividade da classe média na população ocupada. Essa pizza inteira, então, são todos os ocupados do Brasil. Dentre toda a população ocupada, ou seja, toda a população trabalhadora no Brasil, 57% está na classe média, revelando, assim, uma identidade muito forte entre classe média e trabalho. Vamos ver se são as horas de trabalho que explicam a diferença. Bom, nas horas de trabalho, a diferença entre a classe média e a classe alta é muito pequena. A classe média também já trabalha acima da média brasileira, que é de 40 horas. A classe média trabalha, em média, 41 horas semanais, enquanto a classe alta trabalha 42 horas, em média. Então, a gente imagina que não é tanto pelas horas trabalhadas. Quer dizer, a classe média trabalha muito. Não vai ser aumentando tanto o número de horas trabalhadas que a sua renda vai aumentar. Aqui, a gente compara, novamente, aqui a gente olha para a proporção de horas trabalhadas no Brasil, quanto que a classe média representa de todas as horas trabalhadas no Brasil. 57%. Coincidentemente, com a mesma, sua mesma representatividade no total de ocupados. Será que essa diferença se deve a um maior grau de formalização? A gente vê que a classe média também já teve muito êxito em se colocar no trabalho formal. Ou seja, já foi um grande avanço para o Brasil colocar essas pessoas para dentro do mercado. Esses 18 milhões de empregos formais que o ministro citou no seu discurso, em grande medida foram ocupados por essas pessoas que entraram na classe média. Mas, como vocês podem ver, na classe alta, o grau de formalização é de 71%. Então, embora a classe média já esteja bastante formalizada, já esteja acima da média brasileira, tem ainda um espaço considerável para crescer pelo grau de formalização. aqui a gente mostra a proporção de trabalhadores formalizados, formais. A gente já vê que a classe média representa quase 60% do total de trabalhadores formais no Brasil. Bom, o último fator que nós consideramos aqui foi o nível educacional. Bom, e aqui há diferença muito grande ainda da classe média para a classe alta. Em anos de estudo, a classe alta tem 50% a mais do que a classe média. Enquanto a classe média está com 8 anos de estudo, em média, que é a média do Brasil, a classe alta tem 12 anos de estudo, em média. Então, essa, na verdade, é a maior das diferenças que nós examinamos entre as duas classes. Então, nós intuímos que taxa de ocupação, grau de formalização são muito importantes, mas a educação parece ser um fator decisivo para explicar a diferença na renda entre a classe média e a classe alta. Bom, dado esse peso tão grande da educação, vamos ver como que a classe média, o que a classe média pensa sobre o retorno da educação. Como que as diferentes classes percebem o valor da educação. Aqui é um resultado da pesquisa de opinião que a CNI e Bópia nos ofereceram. Nós fizemos a tabulação para as nossas três classes e nós vemos que a classe média, ela já tem uma percepção diferenciada em relação à classe baixa do retorno da educação para o desenvolvimento do país. Isso aqui é o percentual de pessoas que consideram que a educação é um fator muito importante para o desenvolvimento do país. Vocês veem que 62% da população considera a educação um fator muito importante. acima da classe baixa, mas ainda aquém da classe alta. Mas um fator mais curioso, que nos causou mais espanto, foi quando nós olhamos para a percepção do retorno privado da educação. O quanto que as pessoas acham que a educação traz de retorno para elas mesmas. Aqui nós nos surpreendemos, tanto porque o percentual de pessoas que têm a percepção da educação como um fator que contribui para a renda é menor do que o percentual de pessoas que percebem a educação como um fator que contribui para o desenvolvimento do país, de 62 para 58, como uma ausência na diferença da percepção do retorno da educação da classe baixa para a classe média. Mesmo com o maior número de anos de estudo da classe média, que traz para a classe média uma renda maior em relação à classe baixa, mesmo assim, ela ainda não consegue perceber, de forma diferente da classe baixa, um retorno da educação para si mesma. Aqui nós temos ainda muitas perguntas para responder. Será que elas não estão percebendo o retorno? Será que elas não estão percebendo um ambiente meritocrático? Elas acham que não adianta elas estudarem? O que importa são as relações? Ou será que elas são míopes? Elas não estão percebendo que, na verdade, a educação traz, sim, um retorno para elas. Então, são perguntas, especulações, são direções que nós precisamos responder. Esse estudo, ele nos indica caminhos, perguntas que precisam ainda ser respondidas. E aí nós, então, vamos complementar com as pesquisas, nossas pesquisas quantitativas, com perguntas novas, que ainda precisam ser respondidas, e também com as nossas pesquisas qualitativas, buscando entender melhor o porquê desses resultados que nos parecem um pouco espantosos. Eu finalizo aqui a minha parte. Agradeço novamente. Amém?